Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a X4 finalmente aqui no canal do Waka Mas pra vocês terem vocês comigo, eu estou apaixonado por esse jogo, tá? Eu não consigo colocar diferente isso, a X4 simplesmente dominou meu coração E tudo culpa do Void, né? Que obviamente nasce do Metal, a culpa, mas passou pro Void e agora tá comigo Enfim galera, pra quem curtir esse tipo de jogo aqui, já desce aqui e deixa aquele like Lembrando que quem se interessar pelo jogo também, eu deixo sempre o link na descrição, tá bom? O que que acontece galera? A gente vai começar uma nova jogatina aqui E eu vou tentar fazer um start parecido com o do Woid, mas a gente vai fazer coisas diferentes, certo? Então eu vou começar aqui completamente sem recurso, a gente começa pelado basicamente, né? Meu personagem vai ser um Argon masculino, então um Argoniano, tá bom? Let's go, vamos começar aqui mesmo, perfeito Deixa o jogo começar O que que acontece? Pra aqueles que não conhecem X4 Deixa o cara falar e eu já comento com vocês o que é X4 pra vocês A gente vai trazer um outro pedaço de escala bristlindo bravado para a história Every time you tell it I will one day foreclose on your postume So let us start again And kindly From the very beginning Our wildcard Had just found himself In something Of a predicament With ample time to reflect on his past mistakes Ok, ok O que que acontece galera? X4, ele é um jogo sandbox Onde você é jogado no espaço, certo? Você provavelmente vai fazer parte de alguma das facções que tem no universo E a partir daí você basicamente faz qualquer coisa É literalmente qualquer coisa Ele é muito parecido, pra quem conhece Ele é muito parecido com Mountain Blade Ele tem uma pegada de Star Sector Só que X4 toma uma proporção totalmente diferente, tá? É insano o negócio É muito insano, vocês vão ver Você começa ali, você pode começar com a navezinha Uma fragatazinha pequenininha, tal Andando pra lá e pra cá Fazendo uma ou outra missão Tentando ganhar uma grana ali e tal E de repente você montou um império gigantesco Que tá dominando a galáxia Você simplesmente gerencia naves e tudo mais No início você Trabalha muito com Com pilotar a sua própria nave Com ir nos próprios lugares onde você precisa e tudo mais Mas no final do jogo O jogo vai ficar virando um jogo de gerenciamento Muito insano Onde volta e bem Você ainda pode pegar uma nave lá Destruir uma base Destruir outras naves Destruir uma facção Fazer guerras Enfim O jogo é muito, muito, muito legal galera Quando você começa a olhar pro jogo E a Matrix Ela começa a ser decodificada pra você Cara Os olhos brilham De verdade Isso aqui é insano A gente vai começar a jogatina aqui O que que acontece Nós somos Contrabandistas Certo? Na verdade nós não somos contrabandistas Mas nós nascemos Nós começamos presos aqui Certo? E meu vizinho de cela aqui Ele vai ficar me dando Algumas dicas Pra gente conseguir Sair dessa cela Certo? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Eu já sei o que eu tenho que fazer Ele tá pedindo pra eu fazer isso aqui Pra eu sair daqui Certo? Daí ele vai me dar um comunicador Ele é esse cara aqui Eu tenho que clicar nele Ele é o Axion E ele vai me dar um comunicador Pra ele ir falando comigo Pra gente conseguir sair Dessa cela aqui Esse início aqui é o mesmo Tá? É o mesmo início que o Vaude fez Tem outros starts pra gente fazer Só que eu quero aproveitar Essa lore aqui Da nova DLC que saiu pra esse jogo Que é a Tides of Averies Porque ela vai me permitir Virar exatamente contrabandista E o meu start Ele vai ser muito baseado Nisso mesmo Tá, galera? Então vamos lá Qual é o plano? Salve, Dennis Tem como aumentar a legenda? Infelizmente não Salve, Misery Tudo bem? Um dia eu consigo dominar A interface desse jogo Superar o tutorial Cara Faça isso Porque depois que você faz isso É insano o negócio É muito bom Tem que ganhar dinheiro Com naves destruídas Que você destruir Tem como fazer isso no jogo Pior que tem Ganhar o valor da carga roubada Não, literalmente tem como Você destruir naves Pegar açucato E fazer dinheiro com elas Literalmente tem como Você fazer isso Tá, ok Só pra vocês entenderem, galera Eu não gosto de jogos Primeira pessoa Não jogo Você pode olhar no canal Quantos jogos Primeira pessoa que existem Eu acho que é Sinceramente nenhum Eu não gosto Eu não gosto mesmo Esse jogo aqui é uma exceção Eu adoro esse jogo aqui Vamos lá Ok, galera Vamos lá Vamos sair daqui Eu sei onde eu tenho que ir Então por isso que eu não estou dando Muita moral Porque Oh, meu Deus Por isso que eu não estou dando Muita moral com ele Esse jogo Na minha opinião Ele tem duas Ele tem duas barreiras grandes A primeira barreira É a barreira Da quantidade mecânica Que ele tem E a segunda barreira É a barreira Da Dos controles Eu sinceramente Até hoje, tá Eu apanho um pouco Nos controles dele Não acho que os controles dele Sejam uma coisa muito fácil Não Por favor Agora eu tenho que ir ali Do outro lado Ok Abri a cela lá do Axon Agora o Axon vai sair de lá Só que eu tenho que ir do outro lado Pegar uma coisa Já tem uma nave ali me esperando Eu tenho que ir pra essa nave Só que pra eu pegar essa nave Eu tenho que fazer uma coisinha aqui ainda Tá E essa coisinha Tá ali Do outro lado Pronto Tem que encontrar um interruptor Do Airlock Certo Vamos lá Ok Um interruptor Tá aqui Existem coisas Galera Esse jogo é tão sandbox É o seguinte Tá vendo esse cara aqui Ele tá aqui preso Se não me engano Tem outro cara desse lado Ali também Enfim Tem outro cara Pelas celas aqui Eu poderia tirar esses caras Só que daí eu saio Do meu start comum Do start normal Então por isso que não é uma boa Deixa eu clicar aqui Let's go Vamos sair aqui Obrigado Shift N Pra usar o mouse Então fica muito difícil Aqui salvo engano Eu tenho que usar o 2 Acho que é você não Acho que é você Era só atirar aqui? Salvo engano era É exatamente Ok Tirei e agora eu tenho que fugir daqui Beleza Só o engano Eu tinha colocado os comandos Aqui De fato eu tinha Ainda bem Essa parte aqui galera Fica tranquila assim Que é extremamente difícil Navegar com essa roupinha aqui Tá E eu já consegui bugar Esse start aqui Oh god Oh god Volta 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 What the fuck Eu fiz Onde? É a doca Cara Eu não acredito Que eu buguei Esse start de novo Não é possível Qual a minha capacidade De fazer isso? Cadê a fucking nave? Ok Então infelizmente Pequeno bug Let's go Aqui estamos de novo Vamos clicar Vamos clicar Ok E aí meu querido Infelizmente não tem como passar Falar deles mais rápido Então vamos Vamos que vamos Eles nunca me viram Fazendo isso aqui hein galera Nunca me viram hein Parabéns Ok let's go guys Vamos fugir de novo Só não vamos tão rápido agora né Pra não bugar Vou trazer pra cá Ele já Ele já Ele já me deu O lugar ali Pra eu sair Ok Vamos esperar a nave Cliquei nela Deixa ela Doca ali Tranquilo Beleza Acho que deu certo Garantiu docagem Pra mim Ok Agora vai galera Agora vai Agora lindeza Agora lindeza Ah Deu certo Ok Agora vamos esperar o Axon Yes Vamos esperar o Axon Porque o NPC ainda não chegou O Aka chegou primeiro com o NPC E é nóis Ele me deu o lugar Não eu não consigo pilotar né Realmente tem que esperar o Axon Ok Ok O Axon chegou Ele vai pegar a nave agora E vai levar a gente lá Na base pirata A partir de lá Eu vou pegar uma missãozinha Enfim Let's go né Vamos lá pro start Mas só pra vocês terem uma ideia galera Olha o mapa Que bonito Isso aqui é um setor né A galáxia é gigantesca A gente não tem acesso a ela agora Não dá pra ver ela inteira Mas enfim Eu garanto pra vocês Que é gigantesco Tem muita, muita, muita coisa aqui dentro Enfim Let's go Ok galera Estamos chegando aqui Tá Estamos chegando aqui Numa nave capital A gente vai conversar Com um dos líderes Um dos líderes não O líder da facção Dos contrabandistas agora Tá O Axon é um dos Generais eu diria Só que ele é um general De inteligência e tudo mais Nós vamos conversar agora Com o líder mesmo Ele tá descendo aqui Vai abrir O A portinha Cadê Eu tenho que esperar você falar né Senão você não vai me dar missão Agora corre e encontre o maestro É exatamente O maestro Salve engano Ele é um líder Da facção dos piratas Cala na Axon Você tá muito enrolado cara Meu Deus Eu tenho que ruxar isso aqui Se eu for lá primeiro Enquanto você tá falando aí Será que eu consigo falar com ele Olha eu bugando a missão de novo Cadê O cara fica A sala Não É do gerente Tá certo Ok Tá certo Axon Você tá aqui Não Isso aqui é gerador mesmo Oh God Vim pro lado errado Cadê o negócio aqui Tá de cá Axon Come on man Ok ponte O cara tá na ponte What the fuck O maestro tá na ponte Não era na ponte Que a gente falava com ele Era Bom era né Cadê ele Ah tá ali Ai ai Tá bom E aí maestro How you doing bro De nada Ah é a vida É Tô junto Ah o Dennis não importa Obrigado É a Ace É uma mulher então Não é o Ace É a Ace Tá interessado Sim Conte comigo Vou contar É nóis Tá bom Beleza Não vai cruzar com a polícia Cuidado pra não ser visto Deixa comigo Aqui não vai ter Tá bom Então vamos lá Agora pilotar Nossa navezinha galera Nossa não né Ainda não é nossa Que é o feioso Primeira navezinha aqui Que a gente vai começar Ainda não é nossa Tá Ela vai ser nossa Somente Depois Dessa pilotagem Aqui Dessa missão Cadê Ok Vamos pegar aqui Let's go Desatracar Uh Coisa linda Ah Cadê Por que minha missão Não tá marcada Não tá marcada Tá marcada Por que que eu não vejo Ah Eu tenho que Eu tenho que escanear Eu acho Peraí amigão Onde você tá indo Deixa eu usar Radares aqui Pra tudo quanto é lado Galera Só pra gente saber Pra que lado Que a gente tem que ir Provavelmente é pra aquele lado Ali mesmo Mas como eu não me lembro Com certeza Isso aqui galera Basicamente eu tô Usando o scan Dessa nave aqui Tá Pra saber o que que tem ao redor Pra eu saber O que eu tenho que fazer Ok galera Então aqui tem uma estação Aqui tem alguma coisa Que a gente não sabe Que é Aqui a gente também Tem alguma coisa Que a gente não sabe Que é Tá vendo Objetos conhecidos Esses objetos Todos eles Podem ser O lugar que a gente Tá procurando A gente tá procurando Algum Algum portal Daquele estilo ali Vamos naquela direção Pra tentar Achar Nosso De fato Nosso Caminho aqui Ok E galera Olhando aqui no mapa Aparentemente não foi Pra cá Pra cá Aqui tem mais um objeto Desconhecido Vamos entrar lá Ver se tem mais um portalzinho 18 bilhões Windfall Windfall Se eu me engano É meio que no meio Da Da galáxia Né Cara pelo amor de Deus Tira esse negócio De negociação da frente Ver se a gente acha O portalzito Aqui Let's go Portalzito Ou o guardão É o portalzito Ok Deixa eu usar De novo Ver se a gente acha Alguma coisa aqui Galera Ok galera Achei mais uma coisa Desconhecida aqui Mais um objeto Tá vendo A gente tá indo Em direção a ele agora Pra ver se é o portal Que a gente precisa pegar Let's go Se for o portal Ele fica marcado Pra gente Tá galera Então Importante a gente dizer Isso também Isso aqui por enquanto Não tá marcado Agora é um ativo Se a gente achar Mais um portal ali É de fato Lá tem um portal Já dá pra ver Ele de longe Tá vendo Já dá pra ver Ele de longe Então agora Eu vou simplesmente Marcar A minha Missão Tá Aqui como ativo Vamos em direção Aquele portal lá Ok Olha só galera Como marcou agora Tá vendo Então vamos atravessar Isso aqui E atravessando isso aqui Provavelmente a gente vai achar Nosso destino Tá bom Atravessar O portal sempre Ele te leva Pra setores diferentes Tá Essas são as funções Dos portais Eu entrei no portal Deixa eu dar uma freada Seria legal Seria legal Eu não ficar parado Aqui Pra nenhum policial Vim dar scan em mim Não vou ter problemas Porque essa é exatamente A missão Ok Ahn Salvo engano Eu tenho que ir exatamente Numa estação Né Vamos 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 nessa direção Aqui mais ou menos Ah exatamente Vamos por aqui assim Um pouco mais pra cá Algumas estações Por aqui Que eu não estou Enxergando agora Mas daqui a pouco A gente enxerga Tem uma ali embaixo Oh god Oh god Oh god Oh god Sai asteroide Sai asteroide Saiu Vamos lá Vamos passar por essa Coisa aqui Vamos ver se a gente Acha o ponto Que a gente tem Aqui tem Três estações Aqui Naquela ali Não é Nessa outra Também não é Ok Essas são fábricas De parte de casco Talvez seja Nessas de trás aqui Talvez galera Sempre é possível Tem mais uma estação Ali na frente Que eu acho Que não é também Pra ser muito sincero Eles são portais Uma estação Do outro lado Ele está mandando Eu pegar O segundo Ou o primeiro O segundo Coisa Ok Vamos pegar ali Então Deu uma segurada Aqui na Na velocidade Oh god Algum bicho Ali que não gosta De mim Passou Ok É no segundo Ok Vamos subir agora E pegar essa autoestrada A autoestrada Galera É um lugar Onde a gente Consegue viajar Muito rápido Assim Insanamente rápido Ok Onde eu estou Por aqui Ok Por enquanto é aqui Só que Nosso destino Ele está nessa direção Aqui Tá vendo Então chegando ali A gente já tem que dar Uma freadinha Dá uma freadinha Oh god Dá uma freada Ela não quis frear Vamos lá Essa aqui é a estação Que a gente vai fazer A entrega Do material Contrabandeado Metaforma de defesa Beleza Let's go Docking De onde A doca É ali Não Vem pra cá Ok Docagem feita Com sucesso E aqui galera O que a gente precisa fazer Simplesmente Negociar Os itens Que eles nos deram Aí a gente Espera um pouquinho A negociação terminar Guardando a negociação Terminar Porque eles tem que pegar Os itens aqui Dentro da nave E colocar na plataforma E pronto Transação feita Tudo Tudo feito com sucesso Tudo mais Legal Vamos desatracar Porque agora eu tenho que voltar E falar com o maestro O cara já está me dando Um congratulation E aí Pera que tem uma missão Aqui interessante Deixa eu até Pausar isso aqui O que essa missão está pedindo Que é que eu rastreio Um tipo de nave Sentinela Sonra Não Essa missão Na verdade é difícil Essa aqui Que é que eu procure Dois fuzileiros E entregue Numa plataforma A plataforma de defesa Essa aqui não é difícil Porque a plataforma de defesa Está aqui do lado E a 90 mil Talvez a gente faça ela Você eu não quero fazer agora Hum Eu sei onde ela está Cara o pior Que eu sei onde essa nave está Cara essa missão aqui Vale a pena Olha só Essa missão aqui É muito interessante Mas o problema dela É que eu teria que lidar Com essa nave aqui Que é uma cargueira gigantesca Uma cargueira grande Uma nave gigantesca Tamanho de uma capital Assim E a gente teria muito problema Só para descer o escudo dela Então Por mais que talvez Eu consiga desviar De todos os tiros Que ela me dê Ainda seria problema Ganhar dela Porque Enfim Basicamente A gente não conseguiria Ganhar dela Ok Vamos Vamos voltar para cá E falar com o nosso amigo Está marcada como ativa Ok Vamos voltar para cá E falar com o nosso amigo Maestro Let's go Que é melhor Tá bom Vamos Vamos voltar aqui Ok O cara não gosta do Ministro da Finança Então é isso Ele está pedindo Para a gente Retornar para lá Ok Olha a nossa Primeira nave Que bonita Galera Só que não Deixa eu apertar Assim Porque senão Eu não vou sair Daqui automático Ok Legal O que acontece Galera Pera O que você está fazendo O que você está fazendo Ah não Está certo O que acontece Galera Nós vamos voltar Agora Para falar Com o maestro Porque ele disse Que tem uma recompensa A mais aqui Para a gente Para a gente ter feito O serviço Que a gente fez Eu estava indo Para o lado errado Não estava indo Do lado certo É não Estava certo Então O que a gente vai fazer Agora é Basicamente Retornar para ele E conversar com ele Daí ele vai dar Essa nave para a gente E uma graninha Para a gente começar Então por isso Que a gente começa Tá bom A gente começou Pelado dentro De uma prisão Só que no final Do dia A gente vai Ganhar uma nave Ganhar um dinheirinho Para começar Uma coisa que eu acho Bem legal Dentro desse jogo É que cada setor Ele tem algumas Características bem diferentes Cara Eu vou Eu vou ficar Bugando nesse asteroide Aqui Eu sei que eu vou Já deixa eu tirar O autopilot Aqui para não dar merda Simplesmente sem Tá Piloto automático Ele faz essas bugâncias Let's go Vem para cá Cara Meu Meu mouse Não está bom Para pilotar Isso aqui não Sei lá Meio bugado Ok Let's go Pulou Perfeito Agora a gente tem que ir No Barbarosa Ali Que eu não estou conseguindo Virar por algum motivo Nem clicar Aparentemente Let's go Está longe 3km ainda Beleza Salve engano A docagem dele É por cima Exatamente Exatamente Hello Ok Docado Com sucesso Chegamos na nave Do Maestro Vamos lá Bater um papo Com ele Levanta Let's go Daqui a pouco A gente vai conversar Com alguém aqui Para arrumar um capitão Para a gente Mas por enquanto Vamos lá Falar para o Maestro Que a nave Ainda não é Oficialmente nossa Vamos lá Para a ponte E aí Maestro Entreguei lá O bagulho Que você queria E aí O que significa Chipmunk Em Ok Obrigado Beleza Então Agora a gente tem Uma opção A gente pode fazer Ela Ou a gente pode Fazer qualquer outra Coisa Porque essa É a maravilha Desse jogo Você pode Tanto fazer A missão Que tiraram Quanto qualquer Outra coisa Vamos tentar Arrumar um game Esse é o Ace O cara é um piloto Cinco estrelas Provavelmente Eu acho que nem Dá para contratar Ele Certo Vem Ace Obrigado Obrigado Você nunca Você nunca me viu Atirando Eu sou Uma maravilha Atirando Sopró em roubar Um trader Só vamos Então Então Está muito enrolado Bora Está falando Muita coisa Vamos de novo Cai Desatracar Ah Eu não me lembrava Que a gente tinha Que fazer Essa do trader Cadê Pega a missão What Ok galera O que eu estou vendo Aqui A gente está A gente tem a missão Que o Maestro Acabou de dar A gente pode Fazer ela Que essa vida De pirata Ah Tudo bem Não está aparecendo Para isso aqui Ele deu Algumas missões Para a gente fazer Está vendo Então A gente pode Fazer essas coisas Que ele pediu E está ok A gente poderia Fazer isso Tranquilamente Por exemplo Essa de Simplesmente Voar Até um lugar Super sossegado Vida de pirata Só que galera O que eu estou vendo Aqui é o seguinte Tem uma nave Passando aqui Essa Magpie Está bom O que acontece Vou apertar F3 Para ir para ela Está bom Olha só Vou apertar F3 De novo Para a gente ver Essa nave É uma nave Cargueira Certo Ela é uma nave Cargueira Tanto que ela Aparece com esse Simbolo aqui no mapa E salvo engano Por esse símbolo Quer dizer que ela é Uma média Cargueira Eu acho que é isso Acho que ela é uma média Cargueira Tá bom E o que acontece Essa nave aqui A gente poderia Pegar ela para a gente Eu não estou Extremamente preparado Contudo Eu não posso Perder tempo também Porque se eu perder Tempo aqui Ela vai voar Para longe Eu não vou achar ela mais O que eu vou fazer Então galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente vai capturar Aquela nave A gente vai sugerir Que o piloto dela Saia dela E a gente capture ela Mais pra vocês Comigo Aquele abraço Do Aki Até mais Tchau Tchau Tchau